Representantes de organizações internacionais e do Ministério da Saúde estão em Manaus para discutir ações de combate a AIDS. O Amazonas vive uma epidemia da doença. A reunião pode trazer bons resultados. Representantes de uma ONG internacional vão apoiar projetos de combate a AIDS em Manaus. A primeira casa de apoio a pacientes com HIV visitada foi a Rede Amizade. A gente está junto com eles aí, como a Interfederativa, que é o nível estadual, municipal e federal, que estão organizando as instituições para se fazer um trabalho com fluido oral, para que a gente possa estar diagnosticando algumas pessoas que estão aí e não sabem que tem HIV. A ONG americana, a HF, trabalha em 36 países. Estamos conhecendo parceiros para poder apoiar em seu trabalho diário e, sobretudo, aqui em Manaus, que tem muitas necessidades. Além das organizações internacionais, equipes do Ministério da Saúde também visitam Manaus. É uma união de forças no sentido de nós descobrirmos novos horizontes, traçarmos novas estratégias, porque agora, com a ampliação do diagnóstico no estado do Amazonas, nós estamos diagnosticando mais casos. 85% dos casos de AIDS registrados no Amazonas estão em Manaus. Só no ano passado, foram 1.176 casos. Tabatinga e Parintim são os municípios do interior com maior incidência. O estado vive uma epidemia da doença. 30,7% dos casos registrados na região norte estão aqui. Manaus está com o número de casos bem expressivos. Na taxa de detecção, que é o número de casos, nós estamos em segundo lugar, perdendo para Porto Alegre. Neste carnaval, a campanha contra a AIDS foi intensificada. A gente sabe que o mais preocupante, quando a gente fala de carnaval, é o HIV. Por quê? Porque o HIV ainda não tem cura, a AIDS não tem cura. Apesar de todo o arsenal de medicamentos, a AIDS ainda não tem cura. Uma vez que você se infecta, você vai ter esse vírus para o resto da vida. E o desfile das escolas de samba do Grupo Especial será sábado. Quem vai ao sambódromo precisa ficar atento a algumas regras. A repórter Maritana Santos traz os detalhes. Olá, Maritana. Olá, Marcela. Olha, vai ser proibida a permanência de crianças menores de 5 anos no sambódromo durante o desfile das escolas de samba, mesmo acompanhada dos pais ou responsáveis, como explica a inspetora-geral do Juizado de Infância e Juventude Infracional, Bianca Catunda. É justamente visando a proteção dessa criança, até porque uma área de grande concentração gera vários riscos à criança, principalmente porque vão ter pessoas que estão ingerindo bebidas alcoólicas, pessoas exaltadas, e aí nós estamos visando justamente proteger essa criança. A venda de bebidas alcoólicas para menores também vai ser fiscalizada. Se nós encontrarmos um menor ingerido bebida alcoólica, nós, no caso, vamos até o ambulante ou o estabelecimento que forneceu e vendeu essa bebida, no caso, e aí esse estabelecimento vai ser autuado. Além de inspetores do Juizado, a fiscalização no desfile das escolas vai contar com a participação de conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais e voluntários, que vão atuar na concentração, pista e arquibancada do Sambódromo. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Maritana. Cinco mil policiais vão reforçar a segurança nesse carnaval. A repórter Priscila Gama traz as informações. Olá, Priscila. Olá, Marcela. A operação começa nesta quinta-feira, a partir de duas horas da tarde, e vai até quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro, na capital e no interior do estado. A ideia é reduzir o número de ocorrências em relação ao ano passado e reforçar a segurança durante os festejos de carnaval. Cinco mil policiais militares vão estar envolvidos nos seis dias de carnaval, eventos no Sambódromo, evento no Carnavo e os cinco pontos em Manaus, bandas e blocos, os maiores fluxos de pessoas, né? Tem a banda de educanos, o Galo de Manaus e outras bandas, né? Bloco da Esperanha, no domingo. Então, essa é uma preocupação, e aumentar a sensação de segurança. No Sambódromo, por exemplo, nos dias 12 e 13, na Avenida Pedro Teixeira, vai ser feita uma interdição parcial, onde a polícia vai fazer a revista de todos os brincantes. No sábado, a interdição deve ser maior na Avenida, por conta do fluxo de pessoas que estarão nos desfiles das escolas de samba. Além da cidade de Manaus, esta operação vai acontecer simultaneamente em Parintins, Itacoatiara, Maués e outras cidades da região de fronteira, como Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. E muitas mulheres investem pesado nessa época para ficarem em forma para o carnaval, mas nem só de musculação vive essa preparação. O pilates tem sido bastante procurado pelas foliãs. Anique é porta-bandeira da escola de samba Vitória Reja. Há 11 anos, desfila no carnaval. Ela precisa aguentar fantasias que pesam até 40 quilos. E para manter o pique e a boa forma, ela apostou no pilates. Devido a essa carga de ensaios, de prova de fantasia, tudo isso a gente intensifica esse treinamento de pilates, para melhorar a postura, melhorar a desenvoltura na dança, no equilíbrio devido ao peso da fantasia, que é muito pesada. O pilates alonga, tonifica e define os músculos. E além de oferecer todos os benefícios de um exercício físico comum, ainda auxilia na correção da postura e controle da respiração. Requisitos importantes para quem quer fazer bonito na avenida. Todos os movimentos são feitos de maneira harmoniosa, todo o tempo sendo pensado e respirado. Todo o tempo contraindo o abdominal, onde é a base de tudo, para poder estabilizar o resto do corpo e fazer os exercícios de maneiras harmônicas, sem compensações musculares, sem desgaste articular, de maneira moderada. O indicado é praticar o pilates de uma a três vezes por semana, uma hora por dia. Suzana sempre detestou musculação e encontrou nessa atividade a solução para estar bem preparada para o carnaval. A musculação é muito carregar peso e eu me dei bem com o pilates. Para mim foi melhor para a minha saúde, tanto física como mental. Outra dica é cuidar da alimentação. Devido ao ritmo intenso de ensaios e o próprio desfile em si, a gente precisa estar com mais energia. Então a alimentação é bem básica, menos caloria, menos gordura, mais líquido, bastante frutas. Ela pode estar levando uma barrinha que é bem simples, você compra, leva na bolsa mesmo. Ou uma fruta, uma maçã, uma banana, que fica bem fácil da pessoa consumir. Depois de tanta preparação, agora é só aproveitar a folia. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Você fica agora com imagens da Arena da Amazônia, nesse começo de noite, final de tarde de quarta-feira. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.